A noite de terça-feira foi especial, o debate com seis dos nove candidatos a prefeito de Manaus movimentou a capital amazonense. As discussões foram quentes, dentro e fora da emissora. TV em Tempo, eleições 2012. Foram mais de 80 profissionais envolvidos, além de dois meses de planejamento. E o debate da TV em Tempo já começou pegando fogo. E na entrada, o carro de Vanessa Graziottin foi atingido por ovos. Um deles respingou no rosto da candidata. Já no estúdio, a transmissão começou ao vivo, às 9h45 da noite. Olá, muito boa noite para você que acompanha a programação da TV em Tempo, a emissora afiliada ao SBT. É muito bom ter conosco para esta noite do primeiro debate da TV em Tempo. O debate é esse que conta, claro, com a sua audiência. O primeiro bloco do debate foi de perguntas rápidas. Todos responderam o mesmo questionamento feito pela produção. No segundo bloco, o clima esquentou. Foi a vez de candidato perguntar para candidato. O tema era sorteado e cada um tinha dois minutos para resposta, o outro um para réplica e a tréplica também durava um minuto. Indiretas? Não faltaram. Muito bem. O candidato Sabino diz que vai ao encontro dos pobres. Só queria saber se ele vai de helicóptero, se vai de carro ou se vai de ônibus. Candidato Sabino, Castelo Branco, eu lembro o senhor que o tempo para a tréplica é de um minuto, quando o senhor quiser começar. Meu amigo, eu sou perseguido por ajudar vocês. O candidato Paul Dernay não vai no bairro de Manaus. Você não sai nem na sua casa para ver ele, porque você sabe que ele não participa da sua vida. Na terceira parte do debate, a imprensa amazonense perguntou. Seis profissionais foram convidados. Marquilso Pereira, Alan Rodrigues, Samara Souza, Bexbel, Mário Adolfo e Isabela Siqueira fizeram perguntas sobre educação, transporte e Copa do Mundo. Porque nós estamos representando o povo e a população de Manaus. O mediador do debate, o jornalista Amaral Augusto, também teve que ter jogo de cintura em alguns momentos. Você não usou da educação. Um minuto, candidato, por favor. Eu quero esclarecer a situação até para que os outros candidatos também entendam. Essa parte de poder interrompê-lo foi acertada dentro das regras gerais, o item 11 das regras gerais, que fala que o candidato precisa se ater ao tema da pergunta para levar à população de Manaus clareza na sua resposta. Portanto, o senhor não será prejudicado. Por favor, por favor. Eu vou retomar o tempo que ele foi devido para que o senhor possa responder a pergunta da jornalista. A gente faz questão de que as regras sejam cumpridas para que a gente tenha um debate limpo e foi isso que aconteceu. Nós tivemos sim um debate limpo onde as regras foram cumpridas, onde quem está do outro lado assistindo pode tirar suas dúvidas, formar sua opinião. E se no estúdio o clima esquentava, do lado de fora mais confusão. Partidários da senadora Vanessa denunciavam o possível autor do incidente com a candidata no começo da noite. De qualquer forma, eu tenho seis ou sete pessoas que identificaram esse cidadão como autor do CUSP. O que nós estamos pedindo é única e tão somente que esse rapaz seja identificado e lavrado um TCO para que eventuais futuras providências possam ser tomadas. O Tribunal Regional Eleitoral acompanhou toda a movimentação e repassou o caso à polícia. Isso aí não tem a ver com a justiça eleitoral, se é caso de polícia. E tem que ser encaminhado ao título policial competente ou então à própria Polícia Federal que irá abrir inquérito para poder apurar. Enquanto isso, no quarto bloco, os candidatos perguntavam entre si. O tema também ficou na mão deles, o que rendeu mais alfinetadas. Durante toda a transmissão, nomes de candidatos estiveram entre os dez assuntos mais comentados em uma rede social na internet. A gente tentou não fazer uma coisa muito morna, aquela coisa muito chata. A gente pegou o jornalista e trouxe aqui para que eles fizessem as perguntas exatamente direcionadas ao candidato. A TV em Tempo inovou, quis mostrar ao telespectador cada detalhe, os bastidores com links ao vivo. E montou aqui do lado de fora da emissora toda uma estrutura, com telão e uma multidão acompanhando cada proposta. A rua Marciano Armum ficou fechada. Dez homens fizeram a segurança do lado de fora. A TV em Tempo também montou uma super estrutura na Praça do Eldorado, com links e participação da população. Muito contente, eu acho que foi uma missão cumprida. A TV em Tempo cumpre o seu papel democrático, que é de ajudar o telespectador aí, que ainda tinha dúvidas em quem votar, escolher o seu candidato. O debate durou quase três horas. A população pôs de conhecer melhor as propostas dos candidatos a prefeito de Manaus. E como a cidade deve ser administrada nos próximos quatro anos. A cobertura das eleições municipais desse ano continua. E se houver segundo turno, o novo debate já tem data marcada. Dia 11 de outubro já está marcado. Caso haja segundo turno na capital, vamos ter um segundo debate aqui pelo SBT TV em Tempo. E a gente promete mais uma vez muita movimentação. Um debate realmente quente aí para o eleitor escolher. TV em Tempo. Eleições 2012. É isso aí. Parabéns a todos os 80 profissionais que participaram dessa grande transmissão desse debate da TV em Tempo. E ainda sobre o debate, muitos eleitores acompanharam o programa em vários pontos aqui da capital. Vamos saber agora como foi a repercussão. Faltavam mais de quatro horas para o início do debate. Na frente da emissora, cabos eleitorais já se concentravam. Por que chegar tão cedo aqui, faltando ainda quatro horas para começar o debate? É só para garantir o lugar. Não tinha um bom lugar então? É, é um bom lugar, né? Daqui eles puderam acompanhar tudo por este telão. Quem preferiu ficar em casa, reuniu a família em frente à televisão, como o seu José, que tinha muitas dúvidas. Para falar a verdade, eu não tinha diretamente o voto concreto certo, né? Eu tinha minhas dúvidas. Tinha alguma pessoa pensando em quem puder votar, mas não tinha certeza. Através desse debate é que eu vou chegar à conclusão daquilo que eu terei votado, né? Quem poder escolher para ser prefeito. E quem foi à Praça do Eldorado, no Parque 10, pôde acompanhar o debate também por meio de telões. Eu tenho o meu candidato definido, porém, eu precisava conhecer um pouco mais dos outros candidatos para poder realmente fazer essa prova dos nove, né? Por enquanto, ainda mesmo com o debate, ainda permanece o mesmo candidato? Permaneço o mesmo candidato. TVs ligadas em muitas zonas da cidade deram à TV em Tempo vários picos de audiência. Sempre bom estar assistindo, entendeu? E acompanhando, que é para ver quem tem as melhores propostas, para ver, dá para você mudar também de opinião, entendeu? Essa foi a primeira etapa do projeto Eleições da TV em Tempo. Se houver um segundo turno, um novo debate será realizado no dia 11 de outubro. Um laudo técnico sobre as reformas dos cinco terminais de ônibus da capital foi divulgado na manhã de hoje. O documento aponta os tipos de obras pelas quais esses locais devem passar. Os estudos da SMTU comprovam o que muitos já sabiam. Diversos problemas e irregularidades nos terminais de Manaus. O laudo técnico mostra que os terminais da Cidade Nova, São José e Jorge Teixeira, devem passar por apenas reformas básicas. Já que estão inseridos no projeto do BRT. Então se constatou que os terminais T3, T4 e T5, o T3 em especial, por estar inserido no contexto das obras do monotrilho, ele não sofreria nenhuma reforma fundamental e significativa. Bem como o T4 e o T5, os terminais do Jorge Teixeira e São José, estão inseridos no contexto do BRT Leste, que vira pela Manaus, saindo da Zona Leste, pela Manaus Moderna, dando a volta na Praça da Matriz, também não sofreriam reformas profundas. O terminal da Cachoeirinha deve ir para outra área do bairro. Hoje foi constatado pela comissão que aquele espaço é muito curto para o número de usuários, cerca de 33 mil usuários, e o número de ônibus que adentram aquele terminal. Ele deve ser, porém, realocado nas adjacências da Cachoeirinha. No terminal da Constantino Nery, a situação não é muito diferente. Este deve receber uma reforma mais complexa, mas sem uma data prevista, já que o projeto deve passar por licitação. Mas a reforma já preocupa esta ambulante, que deve sair do local. Provavelmente teremos que sair daqui, então aqui nós temos o nosso ganha-ponto. Então, com certeza, ficar em casa vai ficar bem difícil, né, para todos nós. Transformar resíduos, material que ia para o lixo, em objetos úteis para a sua casa. Essa é a proposta do projeto Móveis Ecológicos da Amazônia, que já dura, olha, quatro anos de existência. Latinhas que iriam para o lixo viram uma bela mesa, ou quem sabe uma fruteira. Aqui, a ideia é reaproveitar. Na verdade, se trata de uma tecnologia sustentável para combater a pobreza e preservar o meio ambiente. Segundo dados da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, em 2011, das quase 56 milhões de toneladas de lixo, mais da metade foram parar em aterros sanitários sem chance de reaproveitamento. Reaproveitar o que antes ia para o lixo pode se transformar em tecnologia sustentável. Essa cadeira tem nada mais, nada menos que 1.589 tampas de latinha. De matéria-prima, eles gastam cerca de 140 reais, mas o custo final pode chegar até 250 reais. O projeto é artesanal. Todas as peças são construídas manualmente. O custo inicial é baixo, mas o retorno pode ser grande. Por se tratar de uma matéria de fácil acesso, e a mão de obra não precisa ser especializada, é bem interessante para ser implantado nos municípios pobres do país. Foram mais de 15 anos dedicados à pesquisa, antes da prática do projeto, que tem boa aceitação do público. Esse projeto é um projeto que veio, e eu tenho certeza que ele veio para ficar, porque ele reaproveita os resíduos que são jogados na natureza, principalmente as latinhas. Bacana o projeto, né? O SBT Notícias para a internet fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até a próxima. O SBT Notícias para a internet fica por aqui.